Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar mais um dia no nosso canal. Espero que vocês gostem. Deixa aqui eu me apresentar a vocês. Estão chegando pessoas novas, né? Que sejam bem-vindos, que sejam bem-felizes aqui no meu cantinho. Eu sou Luciana Almeida, moro no Ceará. Gosto aqui um pouco do meu dia-a-dia, né? Depois, estou dona de casa. Nesse dia, eu vou fazer minha luta do dia-a-dia e aí resolvi fazer um canal aqui no YouTube, né? Pra gravar a minha rotina de dona de casa. E aí, meus amores, espero que vocês gostem. Se gostar, se cair de paraquedas aqui no meu cantinho, se inscreve, deixa que comenta, deixa bastante like, compartilha. Ative o sininho de notificações, pra não perder nenhum trabalho, meus amores. E vamos... Vamos pra mais esse vídeo, né, irmão? Já bate um pouco do que eu puder aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, meus amores. Tchau. 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 Coloquei meus amores, o termino vai fechar. Coloquei meus amores. Coloquei meus amores aqui, já acabei, perdi o tempo, meus amores aqui vamos fazer um arroz bem temperado, normal vai ser bastante tempero. E para esquentar, para refogar aqui a certidura. Meus amores para no arroz. Colocar o sal. Colocar o sal. E agora eu vou deixar. Só encostar aí, para não pegar pressão. Quando começar a querer escrever que eu coloquei a pressão, meus amores. Aqui, meus amores, vou mostrar meu arroz que eu mudei para essa panela aqui, como ele ficou. E aí, meus amores, todo colorido. Aqui tem um macarrãozinho para acompanhar. Aqui tem um frangozinho também, meus amores. Agora eu vou finalizar mais esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, o comentário e até o próximo vídeo. Tchau.